Olá você que se liga no CaligrafiaDS, mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para você qual é a letra melhor para você escrever, letra grande ou pequena, como está aqui no nosso título. E antes de começar, peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, se já é inscrito ou se não for ainda, dá o like para a gente, a gente agradece, viu? E aí você ativa o sininho que você vai estar sempre recebendo dicas de caligrafia. Muito bem, letra grande ou pequena, qual é a melhor? A gente tem até um vídeo que já trata mais ou menos desse tema, está aí na descrição, você pode dar uma olhadazinha, tá bom? Olha só, a primeira dica que eu dou, as duas podem ser utilizadas. Agora tem um porém, se você escreve letra grande, você vai aperfeiçoar as suas técnicas, ou seja, a sua letra melhor, com as técnicas que a gente dá aqui no canal. E não mude se não tiver foco. Se você não for mudar a sua letra, se você for mudar a sua letra, quiser mudar de grande para pequeno, de pequena para grande e não tiver determinação, é melhor você deixar da forma que está, porque é mais fácil você aperfeiçoar a sua letra com as técnicas, se você já utilizar do tamanho que você já utiliza, tá bom? Então, olha só, vamos lá, se você tem a letra grande, o que eu indico é que você mantenha utilizando a letra grande, porém, utilizando das técnicas que o canal já te oferece e que te mostra aqui, tá bom? Eu vou colocar o nome aqui de alguns inscritos que pediram, e eu vou colocando letras grandes e pequenas, e vocês vão perceberem que se você utilizar das técnicas e utilizar das dicas que a gente dá aqui, não tem problema. Então, nada, a minha letra é grande e às vezes não fica legal. O problema não é a letra grande, o problema é as técnicas que você não está utilizando. Vou colocar aqui o nome da Gabriela. Olha só, vou colocar o nome da Gabriela em dois tamanhos, grande e pequena, para que vocês observem. Tem pessoas que escrevem a letra nesse tamanho, ó, pega quase o espaço completo da linha do caderno. Gabriela Oliveira, tá vendo? Então, se você utilizar dessa técnica de descer a caneta pressionando, subir com mais leveza, em uma letra grande, é claro que vai ficar interessante. Se você colocar o nome de Gabriela já, não colocando a letra inclinada para a direita, mas colocando ela bem na vertical, ó, preste atenção, e colocar uma letra pequena, não vai ficar ruim também, tá vendo? O que vai determinar é se você está utilizando das técnicas corretas ou não. A dica que a gente sempre deixa bem claro, para que você consiga manter uma letra padronizada, com padrão igual, aqui, o mesmo tamanho, você precisa estar posicionado corretamente na sua cadeira, que seja, com o braço bem firme na mesa e com a mão bem firme no seu caderno, no seu material. De forma alguma, você deve escrever, ou em pé, ou sentado no chão, se você não tiver uma posição bem firme, você não vai conseguir fazer uma letra legal, não adianta, tá bom? O Samir Nunes, o Samir pediu para a gente colocar o nome dele, eu vou colocar aqui também o nome dele, já utilizando de outra letra, outra técnica, e colocando grande e pequena, olha só. O nome do Samir, eu vou colocar ele aqui, ó, já neste formato que eu coloquei aqui, ó, na vertical, vou colocar o nome grande, e vou colocar depois pequeno, Samir Nunes, ó, tá vendo? Então, ó, você pode observar que o que vai diferenciar, o que vai deixar a sua letra legal ou não é o tamanho, e sim as técnicas que você utiliza. Vou colocar o nome do Samir com uma das letras que a gente ensinou aqui no canal, que a gente considera que é uma letra super fácil para você praticar caligrafia. vai ficar menor agora, olha só. Então, ó, observe que o estilo da letra é o que faz a diferença, e não o tamanho. Então, tem pessoas que têm mais facilidade para escrever com palavras, ou seja, com letras separadas. No caso aqui, ó, esse estilo de letra a gente tem aqui no canal, pode dar uma pesquisada que você vai encontrar, e a gente colocar ela grande ou pequena. Também quem pediu para a gente colocar o nome foi o Gabriel Alexandre. Gabriel Alexandre. Eu vou colocar o nome do Gabriel também, com outro estilo de letra que a gente também ensina aqui no canal, que vocês vão observar agora. Uma letra mais arredondada, ela não tem aquela técnica de subir e descer com pouca intensidade, entendeu? Subir com pouca intensidade e baixar com mais intensidade. Olha só, Gabriel. Aqui é uma letra que a gente faz ela bem uniforme, ó. Vendo? Sem utilizar da técnica. É... E você pode observar que já vai saindo de forma diferente. É uma letra maior, tá vendo? Então, existe várias técnicas. Observe como fica diferente, ó. Este Gabriel, desta Gabriela. Então, ó. Aqui é uma letra que a gente não utiliza da técnica que a gente sempre ensina aqui no canal, onde você sobe a caneta com pouca intensidade, ó. Baixa com mais. Sobe com pouca, baixa com mais. Tá vendo? Então, dá para você utilizar. Se você pegar os vídeos aí que a gente ensina bastante essa técnica, você vê que não é impossível, tá bom? E vou colocar também o nome do Gabriel Alexandre, também com a letra menor. Olha só. Não fica ruim. Só precisa você praticar a técnica. Tá ok? Tá vendo? Então, dá para você fazer vários tipos de letra com vários formatos de letra, tanto grande como pequena. Pessoal, não esquece de dar o like. Se você curte aí o Caligrafia DS. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. A gente está aí com a meta de chegar em 200 mil inscritos aí até o final do ano. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas a gente espera que você possa colaborar e contribuir para que a gente cresça cada vez mais e a gente vai, em troca, te dando várias técnicas, várias dicas para que você possa melhorar a sua letra. E nada de desmotivação. Todo mundo tem capacidade de melhorar a sua letra, sim. Isso é o que a gente sempre reforça aqui no canal. Todos têm capacidade de melhorar a letra. Grande ou pequena, depende do formato que você já faz. Se você já escreve grande, permaneça com a grande, porém, as dicas e adaptando as técnicas. Se a sua é pequena, também faça isso e você vai ter uma letra bem legal. Caligrafia DS com você. 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 Caligrafia DS com você.